Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui fazendo esse vídeo para vocês aqui, divulgando aqui no canal mais uma opinião minha em relação aos aplicativos, né? Inclusive eu comentando isso com os passageiros que eu tenho um canal no YouTube e disseram Pô, por que você não participa no seu canal a tua realidade agora? Então é o que eu estou fazendo Uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre a avaliação dos passageiros Houve um tempo, eu inclusive cheguei ao topo de 5 estrelas, né? Eu cheguei a ter 5 estrelas, cheguei ao nível de 5 estrelas, motorista 5 estrelas Só que eu estava começando a avaliar os passageiros com 1 estrela, com 2, porque qualquer atitude que eles faziam, eu botava lá embaixo, metia o malho e botava por que eu botei uma estrela ou duas, só que o passageiro ele tem acesso a essas informações, entendeu? Ele tem como saber quem deu pouca estrela, avaliou mal ele, ele tem como saber e ele dá o troco, é fogo trocado, entendeu? Ele vai lá e diminui suas estrelas também, resultado? Depois de um tempo, as minhas avaliações caíram para 4,97 4,97, fogo trocado, entendeu? Então eu falo para vocês, quando for avaliar um passageiro, dá sempre 5 estrelas para todo mundo, dá para geral, sujou o carro, cagou o carro, fez com alguma merda, dá 5 estrelas, esquenta a cabeça, outra coisa, acontecer alguma coisa com o seu carro, procura não discutir com o passageiro, engole esse sapo, tá? Eu aprendi isso no ônibus e eu estou levando isso para agora nessa atividade que eu estou fazendo agora, engole o sapo, não bate de frente o passageiro, se você vê que vai dar ruim, antes de iniciar a corrida, chegou, tu viu que vai dar merda, ó, cancela a corrida logo, porque uma vez a corrida cancelada, o passageiro não tem mais acesso a tua conta, ele não tem como falar nada, nem te criticar, nem como te avaliar mal, agora o passageiro só tem acesso ao seu perfil do aplicativo quando você conclui a corrida com ele, tá? Depois que você conclui a corrida, ele já tem acesso às suas informações, ele pode falar mal de você, dependendo do que ele falar, do que ele relatar no aplicativo, você pode ser suspenso e nunca mais dirigir no aplicativo, o aplicativo simplesmente te bloqueia e não te dá muita satisfação, entendeu? Então, evita. Ó, esses dias mesmo, teve um passageiro, eu, por comodismo, né, porque esse carro tem como eu abrir a mala, eu puxo uma travinha aqui, eu abro a mala aqui por dentro mesmo e não quis lá ajudar o passageiro com as malas, ou seja, ele não sabe lidar com a mala, ele não conhece a mala do teu carro. A minha mala, como toda mala de carro sedã, tem aquelas alças, né, pra segurar a tampa e é muitas vezes, ali na direção daquelas alças, você não pode colocar nada ali e bater que você pode danificar ou a tampa do carro ou o que tiver debaixo daquela alça, dependendo da resistência de cada um. Nesse dia o passageiro colocou a mala na direção daquela alça, eu não fui lá arrumar a mala, eu não vi isso, era noite, ele foi, pou, puxou a tampa da mala na direção daquela, achou que minha mala fosse automática pra fechar também, não, pra fechar ela é manual, ele abre aqui com a travinha, a tampa abre sozinha, que tem uma mala que joga ela pra cima, mas pra fechar tu tem que ir lá bater a mala, ele bateu a mala em cima da mala de viagem disso, só que a mala de viagem dele é bem resistente, aquelas pequenas, botou em cima da alça, a tampa ficou assim, ó, eu tô olhando aqui no retro, usou a tampa da mala toda torta, falei, caramba, o cara estragou a tampa da minha mala. Eu consegui desempenar ela na mão, mas resultado, na direção da alça ali, tem uns parafusos que seguram a tampa da mala, em cima do lado de fora, estufou, ficou um bolo assim, ó, amassou a chapa pra fora, entendeu? Chegou a amassar, então, eu não falei nada do passageiro, não comentei nada, ele me deu prejuízo, vou ter que gastar um dinheiro ali com lanternagem ou com martelinho de ouro, amassou, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que ficou a tampa, eu cheguei a usar um pano, né, e bati com o martelo em cima pra desamassar um pouquinho, mas ainda ficou empenado, vou mostrar pra vocês como é que ficou a tampa da mala, deixa eu só mudar aqui o, a posição da tela do smartphone, deixa eu sair daqui, tá, aqui eu vou mostrar pra vocês como é que ficou na tampa, ficou essa mossa aí, ó, tá vendo? Dá pra ver aí, não dá? Aqui, ó, esse amassado aqui, tava bem maior, viu? Tava um bolão aqui, eu consegui bater e botar no lugar, ó, a mossa que ficou aí, tem que gastar um dinheiro com martelinho de ouro, é isso aí, é quase imperceptível, né, de longe assim, de repente não dá pra ver, mas quando você chega mais perto, dá pra ver isso aí. Então eu não avaliei mal esse passageiro, não dei uma estrela porque amassou a tampa da minha mala, a culpa não é dele, não sabe lidar com tampa de mala, de repente não tem carro, não sabe como é que é isso, fui lá, ajeitei a mala na posição direitinho, entendeu? Deitei as malas, fechei, desempenhei a tampa e isso aí eu resolvo depois. Então eu não procuro criar atrito, atrito com o passageiro, se dá uma estrela, ele te dá uma estrela também, tá? Pensa que ele não tem acesso não, que o aplicativo, ele não omite essa informação, quem deu uma estrela, ele sabe, ele vê lá na viagem quem deu uma estrela pra ele, ele acessa o aplicativo, ele sabe. E outro, se tu ficar batendo boca com o passageiro, se iniciou a corrida, já era, já era, vai dar ruim, então não cria caso com o passageiro, engole esse sapo, infelizmente, são os ossos do ofício, procura suportar as situações, se você ver que vai dar ruim, alguma coisa se perceber antes, você cancela antes, já mostrei em vídeos anteriores, situações que eu tive que cancelar a corrida, pra não ficar discutindo com o passageiro, entendeu? E isso aí, isso aí é o que eu recomendo pra vocês. Gostou do vídeo? Deixa um like aí, quem tá a primeira vez aqui no canal, inscreva-se no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON